Salve, salve rapaziada do meu canal Mano, seja bem-vindo para mais um vídeo Hoje, mano, como vocês podem ver O trailerzinho O fundo da música que toca aqui atrás Hoje É de terror, rapaziada Porque hoje o vídeo vai ser tenso Mano, hoje eu vou estar jogando Gremit, Gremit, sei lá, mano O nome de um joguinho de terror Que a vovó é zumbi, ela vem pra te pegar Você tem que tentar sair da casa Mano, eu já vi vários tutorial pra bugar ela Por exemplo, eu já vi o Felipe Neto Fugindo, mano, e eu Nunca joguei esse joguinho Então eu baixei ele aqui hoje No meu celular, e vamos estar jogando Esse joguinho, rapaziada, que é insano É tenso, e se você gostar Desse joguinho, mano, espero que você já Deixe o like no meu canal Espero que você já deixe o like no vídeo, mano E, mano, também, eu falei No vídeo meu anterior Que eu ia estar gravando dois vídeos Por semana, e eu só lancei um Semana passada, e estou lançando um Mas por que, mano, eu vou estar se organizando Galera, eu ainda estou vendo os dias Certinho que eu vou postar vídeo E eu vou estar fazendo um vídeo normal E o outro vídeo vai ser de game, galera Agora vai ter game no meu canal, galera Então eu espero que vocês curtam essa ideia E deixa o like aqui, mano E dia 25 de novembro, galera, a live Eu espero que você venha aqui Dia 25 de novembro, meu aniversário, galera Espero que você venha pra curtir a live E, mano, se você for ver a merda da live É o que eu estou sempre falando Ninguém está comentando essa porra Já estou ficando boladão Comente aqui, eu vou ver a live Se você for o único que comentar Eu vou ver a live, mano, eu vou fazer Eu só quero ter certeza Eu penso que pelo menos uma pessoa vai ver Tá ligado? Então, mano, deixa de... Meu aniversário ficou bravo Voltando aqui, mano E... Então, mano, deixa de enrolação, mano Se embora pro vídeo E antes de eu ir pro vídeo, rapaziada Corra lá Se inscreve Se inscreve É, também se inscreve Se inscreve aqui no meu canal Ative o sininho se você não for inscrito Se você já for inscrito, deixe seu like Compartilhe com os amigos E, galera, me manda solicitação lá no Facebook E me siga no Instagram Que eu vou estar te aceitando E, rapaziada, agora se embora Diogo, mano, eu estou muito ansioso aqui, mano Tomara que eu não tome susto Mano, eu aumentei um pouquinho Mas vou estar baixando aqui Porque está muito alto, meu ouvido Está doendo com o teu estúdio de fone Vamos aqui Vamos de normal mesmo Vamos deixar a música aqui Então, mano, só se embora, hein Acorda, fi Está dormindo ainda, louco? Cheguei da balada Agora eu vou acordar Desonho gostoso Nossa, minha cabeça está doendo Por que será, cara? Minha cabeça está doendo muito Está levantando Onde que eu estou? E, rapaz, que merda isso daqui? E que lugar é esse, cara? E, meu? Que lugar é esse, cara? Onde eu estou, mano? Me socorre, Jesus Então, rapaziada Bora para o joguito Vem lá, joguito Mano, o tutorial que eu vi E também vi o Felipe Neto fazendo Era meio que assim Mas eu vou tentar do meu jeito Eu vou tentar sair daqui do meu jeito Isso aqui eu também vi o Felipe Neto fazendo Que porra, que susto Nossa E gente passando de novo Caralho, mano Que susto que eu levei Pensei que ela não ia me ver, cara Fazer mais uma tentativa Agora eu joguei para lá E vou me esconder aqui De novo Ih, ela trocou a porta Opa Abriu Não, não Por favor, não me vê Que merda Ela tem que ir para trás De onde foi o barulho Não tem que vir aqui E fiz merda Ela aí, rapaziada Ih, que porra é essa? Ih, caralho É o que, cara? Ih, ela botou a armadilha aqui Filha da mãe, cara Ih, caiu na armadilha? Ih, caralho Ai, caralho Fiquei preso Ela tá vindo? A única opção é deixar essa velha me matar Porque eu fiquei preso aqui Caraca, ele demora muito para levantar Mano, eu não queria fazer o que Felipe Neto fez, não Mas Bora que eu vou fazer Vou bugar essa velha Vem, velha Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que demora para abrir a merda da porta, cara Filha da puta Abre a porra da porta Opa Ai Nossa Eu já morri cinco vezes Filha da mãe, ela não tava abrindo a porta Aí quando eu fui lá para pegar o jarrinho para derrubar Ela abriu a porta Vambora Rapaziada, eu tô abrindo aqui toda hora porque eu tô vendo o tempo Agora você tem que vir, sua velha arrumada do caraca Vem Vem que eu tô de olho em tu Agora Ah, eu não buguei ela, mano O que que deu de errar Acho que eu tenho que ficar atrás da mesa Porque ela vem na direção da mesa e buga Ih Onde eu tô? Ih Porra Nossa Nossa, meu coração tá batendo rápido demais Dá pra mais um então, né? Eu não entendo em inglês Não sei se tá fácil, difícil Não sei Eu quero botar num fácil, cara Eu quero conhecer, velho Mano, só vamos para mais algumas tentativas Vocês viram que eu nem saí do quarto, mano Talvez eu não chegue até a quinta tentativa, rapaziada Mano, vou tentar abrir essa porta Vou dar uma de louco nessa porra Opa Puta que o pariu Toda hora não, mano Que isso? Meteu uma de louco de novo Quero nem saber Filho da puta Trancou a porta Será que tem como bater nela Vou ver se dá pra tacar esse jarro nela Tacar no cocão dela quando ela brotar ali Abre a porta só, velho Anda Ih, não dá pra tacar nela Eita, caralho Terceiro dia Mas esse boneco demora muito pra levantar, mano Vai passar correndo, ó Ela nem me viu, mano Ah, mano Então Então, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Até a próxima Mano, antes de sair do vídeo Não deixe de deixar o seu joinha Que isso vai estar ajudando muito no canal E agora tem gente passando Isso vai estar ajudando muito no canal E comente aqui, mano O jogo que você quer Que eu vou estar trazendo, mano Então, mano É isso Até a próxima Opa, para, para, para O recadinho, gente Minha live 25 de novembro Você tem que estar aqui, mano Você tem que estar Você está sendo convidado pro meu aniversário, mano Não falta Eu vou chorar, cara Eu vou chorar Não falta, hein Não falta Então, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Rapaziada Até a próxima Valeu É nóis Como eu disse, galera Eu vou estar se organizando, hein Para trazer o vídeo Eu acho, mano Eu acho Que Que no Na semana que vem, mano A gente vai ter vídeo Dois vídeos por semana Eu não sei ainda, mano Estou vendo aqui Como vai ser a forma de gravação de vídeo Mas, mano Então Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Valeu É nóis Valeu, galera Valeu Eu acho que vocês tenham gostado